Olá! Sabia que agora você pode acessar os resultados dos seus exames sem precisar ir ao hospital? Exames de imagem como raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância e exames laboratoriais. Veja como é fácil! Ao finalizar o seu exame, você recebe um login e uma senha. Acesse o site da Unimed Caruaru, clique na aba Resultados de Exames, escolha a opção desejada, Resultado de Exames Laboratoriais ou Resultado de Exames de Imagem. Preencha os dados e clique em Entrar. Aí é só conferir se já estão disponíveis e pronto! Viu como é simples? Além de desfrutar da comodidade de acessar seus exames em qualquer lugar, você ainda ajuda a preservar o meio ambiente economizando papel. Em caso de dúvidas, ligue 81-2103-5000.